Salve meus amigos, seja bem-vindo, cara, se prepara nesse vídeo, olha aí, a gente vai falar de For Honor, exatamente, a gente tem algumas novidades por vir e eu tô aqui pra comentar todas elas com você, bom, já sabe, deixa aquele like, segue a gente nas redes sociais, as lives estão acontecendo na Roxinha, na Twitch, durante a semana, durante o fim de semana a gente vem pro YouTube, bom, deixa aquele like pra fortalecer, vamos ao que interessa, a gente tem algumas novidades por vir, antes vamos comentar tudo que tá acontecendo agora, bom, agora a gente tá dentro do Hero Fest da Nobushi, cara, e que legal é jogar com esse herói, tá, a Nobushi que veio pro Hero Fest com desconto, oportunidade pra você sair daquele personagem e todo mundo já conhece seu mix-up, seu hitbox, você tá ficando manjado, troca de herói pra dar uma nova vida pro jogo, foi o que eu fiz, peguei a Nobushi, tô me divertindo com ela, cara, falando em Hero Fest, a partir de amanhã, 29 de fevereiro, chega o Hero Fest do Black Pryor, também com desconto pra você adquirir o herói e execução exclusiva, bom, outra coisa, cara, uma coisa que a gente recebeu recentemente foi o novo herói, o Guarda Varegue, tá, não existia nada novo antes dele chegar, existiu muita expectativa pra sua chegada, mas aí o personagem chegou e o que a gente tem visto é uma coisa completamente atípica, não tem muito player usando esse novo herói, o que foge a regra de todos os outros lançamentos, né, a gente viu bastante players usando Beligerante, Áfera, Grifo, e nesse lançamento é um lançamento morno, frio, é um lançamento diferente, eu esperava aquele efeito manada na comunidade For Honor, onde iríamos encontrar 4 contra 4, todos usando o mesmo herói, não tá acontecendo isso, a demanda é muito pequena, são pouquíssimos players usando o Guarda Varegue, e conversando com a comunidade a gente percebe que eles sim gostaram do herói, mas não estão jogando, aí vai entender porquê, né, cara, talvez a comunidade já tá entendendo que os personagens são reciclados, e que é mais do mesmo e é só mais um e daqui a pouco vem outro igual. Bom, cara, indo pra as novidades em For Honor, 29 de fevereiro a gente vai ter o Festival de XP Extra, que começa do dia 29 de fevereiro e vai até o dia 7 de março, também a gente vai ter uma nova atividade pro modo arcade, jogamos arcade outro dia, cara, pegou fogo, as atividades estão à altura de jogadores veteranos, estão bem difíceis mesmo, é isso que a gente quer, né, cara, então a gente tem uma nova atividade chegando, atividade arcade, Festival de XP Extra, Hero Fest pro Black Prior e também um novo evento, tudo isso começa amanhã, dia 29 de fevereiro, esse novo evento é um evento que vem pra brilhantar a chegada do novo herói, o Guarda Varegue, é, até que enfim, que bom, né, peraí, não comemora muito cedo não, que ó, o evento, cara, é a reposta do Black Prior, bom, esse evento ele já aconteceu por diversas vezes e volta, né, infelizmente é um evento que já aconteceu, que bom que vem alguma coisa, mesmo sendo mais do mesmo, porém, que pena, né, cara, a gente recebeu recentemente um novo herói, poderíamos ter um novo evento, principalmente com o tema do herói, mas não é isso que vai acontecer, a gente vai ter também nos próximos dias a chegada do Legacy Pass, tá, a gente já tem o Battle Pass no For Honor virar um novo, na verdade é o retorno de todos os passes de batalha que já vieram, então você vai ter a chance de adquirir o novo, como o da temporada atual e também os que alguns, né, que já passaram vão estar disponíveis pra você adquirir, acho isso legal porque existem recompensas muito boas, porém já fiz uma crítica aqui e teve alguns players que compraram a minha ideia com uma ideia genuína, em outros jogos quando você compra alguma coisa como skin, animação, você fica com ela durante o jogo todo e não durante um período de animação, que é o caso do Battle Pass, você clica animação ou celebração, o personagem muda a máscara e com alguns segundos ela sai, seria legal você ficar com esse equipamento durante toda a partida, né, daria uma nova cara pro jogo, pro player, pro herói, mas não, seria legal, enfim, então, teremos aí o Legacy Pass chegando. Bom, e um enxurrado de players tem perguntado sobre os novos mapas, cara, são novos pra Domínio, mas não são novos pra For Honor, eles vão chegar agora no ano 8, o ano 8 em For Honor começa em abril, né, estamos na última temporada do ano 7, em abril teremos o ano 8 que vai trazer novamente 4 temporadas e em algum momento dessas 4 temporadas iremos receber dois novos mapas, os mapas que vêm do modo Team Deathmash, que é o mata-mata, vão estar descendo pra For Honor. E isso vai acontecer em algum momento, não sabemos dizer quando, tá? Infelizmente For Honor tá desse jeito, né, cara, a gente tá vendo muito conteúdo se repetindo, muita coisa que já existia voltando, herói reciclado, é legal jogar o jogo, mas isso vai cansando, né, uns pouquinhos, tomara que a comunidade aguente firme, cara, estamos perto dos 10 anos aí, cara, esse ano a gente começou, a Ubi comemorou no dia 14 de fevereiro 7 anos de For Honor, quem diria que chegaríamos a esse ponto, até porque parece que For Honor envelheceu bem, cara, uma comunidade jogando, interessada, sempre muitos players chegando, né, enfim, é o que a gente tem pra hoje, cara, essas são as novidades, espero que você esteja curtindo For Honor, a gente se encontra nos campos de batalha, segue a gente na Twitch, Gaming Nervoso, as lives estão durante a semana e no YouTube durante o fim de semana, por hora é só, logo mais a gente volta. Grande abraço, usando o Black Pryor, eliminou o Grifo, que tá jogando bem, usando muito... Entrou com execução, regenerou um pouco de vida, vamos ver quem vem contra ele, os caras têm muita vida porque não estão abalados, Black Pryor entrou na postura, chamou o imbloqueável, cancelou, conseguiu defender o GB, Light, Bash, Light, entrou com o imbloqueável, conectou, blefou por cima no golpe pesado, cancela, Perry Light puniu errado porque puniu com golpe leve, puniu lateral, né, Perry Light é por cima, e é com o pesado, entrou com o imbloqueável, foi defendido, o Theus é que tá jogando contra ele, o Theus é parce aqui do canal, tá jogando com o Black Pryor também, o It's Cry que é aliado nosso, tentou o flip do Black Pryor, ficou sobrando, entrou com o pesado, o Theus não defendeu, o It's Cry entrou com execução, hein, cara, muito bem, execução, regenerou vida, seja honroso, It's Cry, os moleque tão deixando de se lutar, mano, tá vindo um por um, tá sendo bacana, Black Pryor, beligerante agora, entrou com o flip, arremessou, Light, Light, pesado, cancela, blefou legal, tentou esquiva, tomou um GB que conectou o pesado, né, cara, mas só que o cara puniu errado, puniu por cima, o cara não conhece a punição, a punição ali é lateral, né, no GB da beligerante, ele puniu por cima, não conseguiu conectar, é, mano, o Black Pryor do nosso time aí tá jogando bem, vai com o Grifo de novo, o Grifo que é um Marclon BR, é um player BR aí, ó, Light, Light, o Grifo chamou, o Grifo não, vamos acompanhar, mano, Black Pryor tentou o GB, Defense Guard Break, Light, Light, Defense Guard Break, flipou, acertou, arremessou o Grifo, muito bom, o Grifo deu bash, Light, pesado, cancela, não conectou, tomou o GB do Black Pryor que deu o All Splat, puniu certinho, acho que não, né, cara, era pesado por cima ali, mas tudo bem, esquivou certinho, tentou o Light defender, o Grifo tomou um bash na linha de cintura, golpe leve por cima e percebeu, tá, mano, acabou, morreu, velho, muito bom, cara, levou muita gente, cara, boa luta pro cara, mano, com a narração do game nervoso, velho, aí, o Black Pryor jogou muito, cara.